Senhoras e senhores, tem início os trabalhos do painel número 1, Energia Elétrica, Desenvolvimento Sustentável 2020-2013. Para as apresentações sobre o tema Economia de Baixo Carbono, Convenções, Protocolos e Iniciativas Globais, convidamos para compor a mesa o senhor ministro Everton Lucero, chefe da Divisão de Clima e Segurança Química do Ministério das Relações Exteriores. O senhor Adriano Oliveira, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. E o senhor Luiz Fernando Badanhã, coordenador-geral de Sustentabilidade Ambiental do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o ministro Everton Lucero, chefe da Divisão de Clima e Segurança Química do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e felicitar a ANEL por essa iniciativa deste seminário. Eu acredito que trata de um tema extremamente atual e com uma perspectiva de futuro que requer, desde logo, que, como disse o nosso palestrante, professor Hélio Matar, que comecemos a repensar o próprio modelo de civilização e o paradigma de desenvolvimento. Minha contribuição aqui será, enfim, mais voltada para situar um pouco aqui os participantes no processo internacional em que nós nos encontramos agora e também com os desdobramentos previstos para este e os próximos anos. Então, vou fazer um breve apanhado, começando com o contexto da própria Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que, como vocês sabem, foi um dos resultados da conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, a Rio 92. A Convenção está com 20 anos, desde que entrou em vigor, houve um período de dois anos para ratificações, etc. entrou em vigor em 1994, então está completando, neste ano, 20 anos de que está em vigor e estamos nos preparando já para a 20ª Conferência das Partes, a Convenção, que acontecerá em Lima já daqui a 10 dias, acho que menos de 10 dias, a partir do dia 1º de dezembro. Nós, o Brasil, o governo brasileiro, tem participado, desde a época da negociação, com grande interesse, tem valorizado muito essa convenção. Não só pelo fato de ser uma convenção que surgiu aqui no Brasil, numa conferência mundial realizada no Rio, mas também porque ela apresenta alguns elementos interessantes, que não a restringem a um caráter meramente ambiental. Desde o início, nós sempre entendemos a Convenção do Clima como uma convenção para o desenvolvimento sustentável. um dos instrumentos internacionais que foi gestado para atender a demandas legítimas de desenvolvimento, mas de um novo padrão de desenvolvimento. Inclusive, há o reconhecimento no próprio texto da Convenção de que uma das causas do problema que nós temos hoje é justamente a manutenção dos padrões insustentáveis de produção e consumo das sociedades industrializadas. Então, há, no próprio texto da Convenção, a semente para que se pense, se proponha mudanças paradigmáticas que, de fato, nós percebemos hoje são cada vez mais urgentes e necessárias. O objetivo central da Convenção, tal como expresso no seu artigo 2º, é estabilizar as concentrações atmosféricas de gases causadores do efeito estufa, em níveis que não comprometam os ecossistemas e a própria sociedade. Que também não comprometam a produção de alimentos. O papel da agricultura também está logo central no objetivo da Convenção. E, para chegar a esse objetivo, a Convenção em si, por ser um instrumento abrangente, um guarda-chuvas, um instrumento quadro, ela não estipula para metas muito específicas, além de umas metas gerais para um grupo de países a que eu vou me referir já já. Mas o importante é dizer que ela estipula alguns princípios orientadores, que continuam válidos. E o principal deles é um reconhecimento de que a responsabilidade dos países pela mudança do clima, ela é diferenciada. É o chamado princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Em função de uma constatação científica, de que o aumento da temperatura global, diferentemente do que muitas vezes a gente lê todo dia, até na mídia, de que é uma consequência direta das emissões atuais, o que a ciência nos diz é que o aumento da temperatura global está de fato relacionado com a concentração desses gases na atmosfera ao longo do tempo. E isso é importante. Porque o impacto da mudança do clima que nós estamos sentindo hoje, e hoje nós estamos atingindo um aumento já verificado, constatado pela ciência, de cerca de 0,8 graus em relação à era pré-industrial, esse impacto é resultado da concentração dos gases que foram lançados na atmosfera desde o início da Revolução Industrial. Portanto, desde 1750. Há gases que têm maior permanência, outros menor permanência. Uma parcela dessas emissões são absorvidas novamente pela natureza, seja pelas florestas, pelos oceanos. Mas há um percentual significativo que permanece na atmosfera, e isso, ao longo do tempo, é que acaba gerando o aumento da temperatura. Então, por isso, a Convenção, desde 92, reconheceu que as responsabilidades pelo problema, elas são comuns, porque é um problema comum, que afeta a todos, mas elas são também diferenciadas, na medida da contribuição de cada país com essas emissões ao longo do tempo, desde o século XVIII. Há também outro princípio interessante na Convenção, que é muito importante para países que estão em desenvolvimento, países como o Brasil, é de que há um reconhecimento de que os países em desenvolvimento precisam crescer, não desenvolvimento apenas econômico, mas crescer em emissões até, para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das suas sociedades. Isso está reconhecido lá. E, então, o mais importante é que, ao apresentar esse tipo de compromisso global, a Convenção traz essa oportunidade para que os países comecem a tomar medidas políticas, nacionais, regionais, setoriais, que comecem a alinhar-se com esse objetivo último que eu falei, de estabilizar a concentração dos gases na atmosfera. Isso é feito, então, mais adiante, com o protocolo de Kyoto, que é um protocolo sob a Convenção, para dar implementação a esses princípios gerais, e que estabeleceu um primeiro período de compromissos com metas concretas de redução de emissões para países do chamado anexo 1, que são os países desenvolvidos. basicamente países da OCDE, mais países do antigo bloco soviético, portanto, do leste europeu, chamado Economias em Transição. Estipulou-se o primeiro período de compromissos para esses países, entre 2008 e 2012, com a meta de reduzir em 5% as emissões em relação ao ano de 1990. Recentemente, na Conferência das Partes de Doha, que foi a 18ª, aprovou-se uma prorrogação, um novo período de compromissos do protocolo de Kyoto, que iniciou-se agora em 2013, e está previsto para durar até 2020. E, nesse período, o objetivo será, para esse grupo de países, do anexo 1, reduzir as emissões em até 18% em relação a 1990. Então, há uma progressão ao longo do tempo desses compromissos, no sentido de ir cada vez mais buscando atingir aquele objetivo último da Convenção. Agora, o que acontece? Nós sabemos, vocês devem ter acompanhado, o protocolo de Kyoto, ele não foi tão bem sucedido na questão da inclusão de todos os países, porque alguns países reagiram de uma forma negativa, mesmo depois de ter aceito a negociação, como, por exemplo, Estados Unidos, que não aderiram ao protocolo de Kyoto, e mesmo à época sendo o principal emissor de gases de efeito estufa, sob a alegação de que grandes países em desenvolvimento, como China, Brasil, Índia, não tinham compromissos. Bom, a partir daí, então, em 2011, 2011, sim, adotou-se um novo um novo mandato negociador, já para pensar o período pós-2020, porque o Kyoto, então, vai até 2020, e não há a expectativa de que haja um terceiro período de compromissos para o Kyoto. E esse mandato negociador é o que nós estamos, nos encontramos agora, no momento, tentando elaborar regras para um novo acordo sob a convenção que seja aplicável a todas as partes. O Brasil tem defendido que este acordo deve ser ambicioso em termos de metas, ele deve ser inclusivo, ele deve conter obrigações para todas as partes, ele deve ser legalmente vinculante, na medida em que nós valorizamos e respeitamos o direito internacional, portanto, não queremos algo que, enfim, cada um faça o que quer na base do que considera adequado, sem uma consertação global no âmbito da convenção, já que existe a convenção, nós precisamos ter regras. E também que ele seja justo, justo, no sentido de que este novo acordo possa manter o princípio da diferenciação com base neste princípio que eu falei, das responsabilidades comuns mais diferenciadas, e ao mesmo tempo permitir que a manutenção desse princípio não signifique a divisão estanque entre países que estão listados no anexo, como acontece hoje, e outros países sem nenhum compromisso, quer dizer, exclusivamente compromisso para uma lista de países. estamos tentando, e a tendência dessa negociação, que deve se estender até dezembro de 2015, na COP21 em Paris, que vai ser uma conferência também com o prazo para encerrar essa negociação, estamos tentando fazer com que esse novo acordo, ele adote uma modalidade distinta. Ele seja construído a partir de contribuições nacionalmente determinadas, e então levadas à mesa de negociação para, a partir dali, avaliar-se em ciclos contínuos de 5 e 10 anos, como cada país pode ir aumentando a sua ambição na redução dos gases de emissões, mas também em outros elementos, de uma forma que o acordo não se limite apenas ao aspecto de mitigação, mas cubra adaptação, que para a sociedade, enfim, para os atores econômicos e também para as comunidades e localidades, é um aspecto extremamente importante, porque embora nós estejamos falando de um tema que é global, por natureza, o aumento da temperatura média global, o efeito desse aumento da temperatura, ele é diferenciado conforme a localidade, isso nós já podemos ver. então, dito isso, enfim, como hoje nós temos pouco tempo, eu poderia, esse é um tema interminável, na verdade, eu teria o maior prazer em me estender, se houver algum comentário específico, então eu falo isso a título de introdução e me coloco à disposição para discutirmos aspectos mais relacionados com como o Brasil tem se posicionado nesse contexto e acredito que para isso nós nos beneficiaremos muito da apresentação do doutor Adriano, do doutor Luiz Fernando, que também acompanham esse processo já desde uma perspectiva interna de preparação e de implementação desses compromissos que nós estamos negociando no plano internacional. Por aqui, então, eu encerro a minha apresentação e agradeço a oportunidade. Obrigado. Aplausos Obrigada.